Olá a todas e todos, eu sou Leonardo Vieira, sou estudante de graduação em arquitetura e urbanismo da FAUFBA, membro do grupo de pesquisa do laboratório urbano e pesquisador IC da cronologia do pensamento urbanístico desde 2015. O plano de trabalho em questão se insere no âmbito da pesquisa cronologia do pensamento urbanístico, cuja principal plataforma de narrar é o nosso site cronologiadourbanismo.ufiba.br. Nesse site, constelações de pequenos pontos coloridos, que podem ser projetos, eventos, publicações ou fatos relevantes, flutuam atualmente na página inicial e buscam sintetizar a metáfora das nebulosas de ideias proposta pela professora Margarete Pereira da Silva, que coordena a pesquisa junto da professora e orientadora Paola Berenstein Jacques. Bom, essas nebulosas conseguem condensar questões fundamentais para o entendimento da pesquisa no tempo do agora, do seu passado recente, e acreditamos em imaginações de futuros por vir. Pensar, fazer e narrar por nebulosas é movimentar-se em direção à pluralidade, ao não fixado e, portanto, ao erro, a resultados inconclusos, provisórios e contingentes. É, sobretudo, acreditar na sua validade como metáfora de um modo de pensar e fazer história, como narrativa e como ação, como nos diz Margarete. Do ponto de vista teórico-metodológico, o projeto auxilia o trabalho de revisão historiográfica do campo do urbanismo, ao permitir questionar a pertinência ou adequação do uso de noções como transferência, modelo e influência de uma visão linear e evolutiva, icônica e fechada de história. Procuramos, portanto, mostrar as descontinuidades, as contradições, as contingências e as emergências dos discursos e projetos. Buscamos apontar as heterogeneidades e acidentes nas diferentes possibilidades de leituras dos dados, ou seja, não buscamos verdades, origens ou identidades perdidas, assim como não procuramos pacificar a história das ideias urbanísticas. Nesse sentido, no caso específico deste plano de trabalho, foi designada a pesquisa em torno dos congressos pan-americanos de arquitetos e a circulação americana de ideias no campo disciplinar da arquitetura e do urbanismo, relevantes para a historiografia e para a construção de um campo de ideias de urbanismo nas Américas, ou melhor, na constituição de desvios possíveis para os conceitos urbanísticos nas Américas. O primeiro congresso pan-americano de arquitetos e todos os outros seguintes até então, sediado na cidade de Montevideo, Uruguai, em 1920, pode ser encarado como uma articulação institucional do movimento de circulação de saberes e especialistas da arquitetura e do urbanismo no continente americano no século XX. Os congressos pan-americanos de arquitetos se distinguiam pelo intercâmbio, circulação e debate de ideias em favor da elaboração de soluções modernas para problemas e questões compartilhadas entre as delegações americanas participantes. Estudar os movimentos de configuração do campo do urbanismo a partir desse debate, as repercussões de congressos como esses, possibilita a apreensão de um campo dinâmico, mutante e movente, e portanto complexo e importante, arquitetado internacionalmente e de caráter também transnacional. Nos interessa aqui, portanto, as relações, as ligações, as dissidências, os conflitos e os debates que se apresentam entre os congressos pan-americanos de arquitetos e toda a tessitura de informações que desenham e redesenham as nebulosas da cronologia do pensamento urbanístico. Nosso objetivo principal é subsidiar uma história intelectual do urbanismo que possa trazer novas perspectivas de análise a partir do choque ou da tensão, sincrônica ou anacrônica, entre diferentes ideias e pressupostos teóricos, e também de sua capacidade de contaminação entre diferentes campos e circuitos. Viva a universidade pública, viva a pesquisa, viva a UFBA!